Nasci, pendurado num cordão balanceando Desde o ventre alpinista em suspensão Confortável eu sabendo que cabia nessa mão Essa mão que me aperta junto ao coração Transmitindo desde cedo, compaixão e seus medos Qualquer hipótenusa acende, tem dois catetos Criação, dependência, formação do eu que chico Faz de mim fraco, oprimido, reino, género, recibo Eu não vim aqui para isto, é na hora de ser livre Quando se joga numa carta todo o amor investido Pagas com vida e eu paguei também Onde crescia o artista e hoje não há ninguém Onde nasciam ideias e hoje faltam ideais Deu por mim encerrado entre barreiras mentais Onde queimava uma chama que me chamou e cativou Se manteve e se esfumou e ainda em fumo me deserdou Deixou-me desprovido de flor Eu juro que a essência me matou Mas eu giro e volto em centrifugação 7000 RPM sem teste de algodão Sem depósito e carvão Sai sujo expatriado como o proletariado Não há mais guiçantes em el borde del plato Não há mais guiçantes em el borde del plato Não há mais guiçantes em el borde del plato Não há mais guiçantes em o borde do plato Não há mais guiçantes em o borde般 É um monte de pouco Não há mais guiçantes em o borde this E a Micka Disseram que o caminho estava traçado Para seguir o planeado Que estava tudo pensado Mas mais do que uma vida Só um cérebro para pensar nela Abri o trinta Cancela a cela que me tinha cancelado O coração bate quente Acende cada vontade A liberdade de viver ao seu ritmo Noutra intensidade Sou a realidade Quem fugiu à sua Um pequeno à parte Que parte deste pacto De poder ter outro impacto De um pequeno quarto A um grande sentimento Vejo o dedo Quem não entende Quem tem medo de ser diferente E se esse dedo aponta em frente A mim não me desmotiva Se esse dedo me acompanhar Um dia vai estar a apontar para cima Não há uma questão de aspecto É postura Vi a seriedade Mas estava bem mais perto da loucura Nunca procurei a cura Nem antídoto Sem perfil para ser exemplo Muito menos para ser ídolo Sou síngulo De um ser autodidata Que deixa a própria Marca um vínculo Com um mapa Que não me deixa andar em círculo Um filho do ensinamento No meu tempo Eu sou discípulo Fruto dos meus erros Este é só mais um capítulo Sem definição Criei o meu próprio conceito Antipensamento Feito a aceitação Que não aceito Espírito a aceitação E se tiverem que eu vou 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 Amém.